MV Magazine Seja bem-vindo, Eduardo. É um prazer ter-te aqui. Obrigado, Manela. Eu é que tenho muito gosto. Eduardo, vamos falar então um bocadinho sobre este teu projeto do Porné and You. Estou estreou na terça-feira? Foi. Qual é o balanço que faço? O balanço é positivo. O balanço é positivo porque estamos num canal de música, de vida e em movimento e, portanto, o programa também trata um bocado disso. E o feedback das pessoas tem sido muito interessante. Muitos e-mails, muitos contactos, também para nós fazermos reportagens de eventos, de situações que têm a ver com os temas do programa. Estou muito satisfeita. Olha, qual é o conceito do programa, basicamente? Ora bem, este é um programa que fala de cultura. Fala de cultura, mas com um tempero social. Portanto, é este o... A fórmula mágica. Exatamente. Portanto, nós estamos a falar sempre de cultura, mas pomos sempre um bocadinho de social. Olha, como é que tu achas, na tua opinião, claro, como é que tu achas que, em termos culturais, as pessoas olham para aquilo que está lá fora, na sociedade? Ainda há o conceito de que a sociedade é muito efêmera, não é? As coisas VIPs, a socialite que é uma coisa muito efêmera. Eu acho que isso está a mudar, eu acho que isso está a mudar, porque as pessoas acabam por perceber que as pessoas que têm uma vida social ativa também trabalham, também têm interesses e, se calhar, como opinion makers, podem passar para nós aquilo que são os seus interesses e as suas opiniões, não é? Portanto, são pessoas como nós. Essa é uma das coisas que muitas vezes lá em casa as pessoas não têm esta noção, pois não? Ah, claro. Parece pessoas inatingíveis. Não, é tudo. Só o Cristiano Ronaldo é que às vezes... É mais difícil. Não sei, dizem. Não sei. O Cristiano Ronaldo ainda vem aqui ao MB Magazine. Um dia ele vem cá. Quem sabe. Olha, quais são as figuras públicas que o Burnet & You pretende ter presente? Ou queres-nos dar algum exemplo? Não, nós acima de tudo estamos com as pessoas da cultura. Portanto, tudo o que sejam agentes culturais, artistas, são pessoas que serão sempre muito bem-vindas ao programa. E vamos tê-los lá com certeza. Ah, sem dúvida. Sim, e algumas figuras públicas também têm aparecido e vão continuar a aparecer, se Deus quiser. Até porque muitos deles são exemplos fantásticos de histórias de vida e de trabalho, não é? Sim, claro. São pessoas que trabalham muito. Há muita gente que começa pela base e que está a chegar bem lá em cima e são pessoas a quem nós devemos tirar o chapéu e nos devemos curvar. Algum reconhecimento faz falta também, não é? Claro que sim, claro que sim. Nós temos a promocional do Burnet & You, o promocional que vamos passar dentro de alguns minutos para aí em casa vocês poderem ver um bocadinho do que é o programa do Eduardo. Entretanto, vamos continuar a conversa. Sim, já agora deixa-me dizer-te uma coisa que é, o programa é um programa nacional. O MVM é um canal com um posicionamento muito interessante e portanto eu estou muito satisfeito por estar na MVM. Nós temos uma equipa muito boa aqui no canal, muito motivada e eu acredito que o canal vai crescer. Espero que este programa ajude o canal a crescer. O canal não é um programa, nem um programa é um canal, mas acredito que o teu trabalho, o trabalho de muitos cá dentro, aliás de todos, vão fazer com que o canal ganhe posição no mercado. Claro, claro, somos uma equipa. Sim, e eu estou muito satisfeito por estar neste projeto também com o programa Burnet & You, portanto. De alguma forma é um projeto que tem alguma ambição da tua parte, não é? Eu sempre fui ambicioso, portanto eu não me importo de assumir aqui a minha ambição e o passar pelo programa, o programa passar na MVM também faz parte dessa ambição. Dessa tua ambição. É óbvio que te dá prazer fazer este programa, é óbvio, é mais que óbvio. Mas quais são as tuas expectativas face ao Burnet & You? As expectativas é nós podermos alimentar um público, criar um público e acima de tudo pô-lo ao serviço da cultura. Porque nós temos que aproximar as pessoas da cultura e nem sempre isso é fácil. Nós podemos ser uma pequena gota nesse oceano que são as inúmeras iniciativas culturais que decorrem todos os dias pelo país. Nós vamos pegando numa outra e vamos passando para as pessoas aquilo que é a nossa cultura. Acima de tudo, cultura portuguesa, dos portugueses para os portugueses e para o mundo. Porque a cultura de Portugal não se deve ficar pelos portugueses, deve ser para o mundo. Achas que somos muito consumidores daquilo que se faz lá fora ainda, Eduardo, ou não? Ou achas que nós em Portugal ainda temos pouco... Não, nós consumimos imenso o que se faz cá dentro. Imenso. Nós temos cada vez mais os artistas portugueses a vender, as festas a venderem. Os festivais de verão são um bom exemplo em que vêm muitos estrangeiros também a Portugal participar. Nós temos artistas como a Paula Riego, etc, etc, que lá fora dão cartas, não é? E eu sou, por exemplo, que recentemente o Manel da Acosta esteve num projeto muito interessante no Algarve, em que fez parte da remodelação de um espaço hoteleiro, portanto neste caso de um hotel, em que pintou uma tela por cada quarto, aquilo foi um sucesso incrível. Vão passar muitos estrangeiros por lá e vão ver e vão apreciar e é se calhar um chamariz do espaço ter os artistas também associados neste caso. Eu acredito que a cultura portuguesa tem muito para andar, mas já conquistou muito. Já volto a ti, Eduardo. Temos preparado então o spot promocional do programa Boné and You. Vamos mostrar-lhe aquilo que pode esperar então deste programa. Veja lá. Boné and You. Exclusive Moments. Programa cultural com social. Artes. Música. Moda. Espetáculo. Ficaram curiosos, não é? Pois é, terça-feira às 22h, mas o programa repete às quartas? Dez horas da manhã. Ajuda-me, Eduardo. E ao sábado, às sete da tarde. Muito bem. Olha, para este programa, e nós vimos ali algumas caras conhecidas, mas para este programa, tu tens colaboradores, tens pessoas que te apoiam nisto, verdade? Sim, tenho várias pessoas cá dentro e também fora do canal, que me ajudam na produção do Boné and You. Também tenho alguns apoios e isso é sempre muito bom. Fazem falta? Os apoios, não, os apoios, aos poucos os apoios estão a chegar ao programa, o programa está a ganhar espaço, está a ganhar credibilidade, nós vamos fazer algumas festas também. Boné and You, já está toda a gente convidada para as festas. Vamos agendar? Vamos ter festas XPTO e de maneira que, como muita gente gira, não é só cultura, também temos que ter gente gira nas festas, não é? Com cultura. E, portanto, estou satisfeito. Estamos a arrancar, portanto, nunca ninguém chega, nunca ninguém arranca como quem está a chegar, não é? Lógico. Mas estamos a arrancar bem e eu acredito que, em termos de apoios, vamos conseguir mais alguns. Olha, a imagem é essencial? Quando falamos em televisão, quando estamos em televisão, a imagem é essencial. Como é que tu te preparas para o Boné and You? Bom, eu acho que a imagem é importante em tudo na vida, não é? Porque nós comunicamos com a nossa imagem, acima de tudo, quando nós estamos a ter uma entrevista para um emprego, a nossa imagem conta, não é? E, às vezes, é o que fica, porque a nossa imagem passa emoções e o ser humano é um ser emocional, também cultural, mas também muito emocional, nomeadamente na tomada de decisões e, portanto, a imagem é importante. Quando as pessoas estão lá em casa a fazer zapping e se vêem um programa com uma boa imagem, naturalmente que terão mais vontade de ficar. E eu, para a minha imagem, tenho a sorte de ter alguns apoios. O Miguel Viana é quem me trata do cabelo. A Vickrey é a minha marca de sempre, que é a marca que eu uso e que eu gosto imenso. As gravatas da Vickrey e toda a roupa da Vickrey eu gosto imenso, sou um fã. E, portanto, tenho a sorte de ter o apoio deles. E é uma marca muito engraçada porque o Barack Obama usa a Vickrey, o Sarkozy... Ah, é? Eu também quero. Pois. O Robbie Williams também usa. E cá em Portugal, algumas pessoas, muitas, felizmente, algumas pessoas conhecidas, muitas e cada vez mais clientes. Aliás, nesta semana fui fazer mais umas compras à loja do Nord Shopping e disseram-me que aquilo está a correr cada vez melhor. Eu fico muito satisfeito. Depois também tenho aqui as joias da Peckham, que são coisas que eu também gosto de ter, sempre as minhas pulseiras e não sei o quê. E a Peckham é uma marca também que se enquadra. E essa marca que te caracteriza tanto, sempre. Bem, isto aqui não é bem uma imagem de marca, quer dizer, tornou-se se calhar uma imagem de marca, mas isto vem desde antes da faculdade que eu comecei a usar uns colares de penas. Eu cheguei a fazer umas exposições com a arte índia do Brasil, da Amazónia, cá em Portugal. E foram coisas que eu estava, estavam muito presentes na minha vida. A dada altura puse um brinco de penas, nunca mais tirei. E agora os meus amigos e as minhas amigas, quando vão ao Brasil ou cá em Portugal, trazem-me. Tenho uma amiga minha de Coimbra, a quem manda um beijinho, que às vezes me manda uns brincos de penas. E pronto, quer dizer, é a minha imagem, mas não é uma imagem criada para um Bruné em Diu ou criada para esta ou para aquela situação, até porque eu antes do Bruné em Diu já fazia outras coisas, não é? És tu, é tu, és tu, és tu, é tu, é tu, é tu. Ah, sim, mas serei sempre eu no programa aqui contigo, nas festas, nas gravações, nos relacionamentos com os meus colegas de trabalho. Mas de alguma forma gostas de ter essa marca ou gostarias que te identificassem pela pena ou por uma forma de vestir ou gostavas que o Eduardo Bruné fosse identificado dessa forma ou não? Oh Manela, é assim, e eu gostava que me identificassem pela minha personalidade, sabes, e pelo aquilo que eu sou e não pelo meu brinco de penas ou por tudo o resto que eu acredito que seja acessório. E tem que ser acessório, porque eu acho que as nossas imagens não passam por aquilo que nós usamos, passam pela nossa essência, por aquilo que está cá dentro. E isso é o que eu quero passar a toda a gente, seja em que projeto for, portanto, e seja em que conversa for aqui contigo, não é? E eu passo aquilo que eu sou sempre. Agora, claro, com o brinco de penas as pessoas, não é? Quer dizer, associam-me um bocado ao brinco de penas, há pessoas que me associam a outras coisas, ao surf, a isto, aquilo, mas pronto. Tu acreditas profundamente nos projetos que desenvolves? Ah, e acredito imenso, e acredito imenso também na MVM, que é um projeto também ambicioso, está a haver uma reestruturação para muito melhor da grelha, e eu fico também muito honrado pelo convite que me foi feito, e por ter colegas como todos vocês, os que estão atrás da câmara. É verdade, sem eles, sem eles, nada a existir dos dias. Sim, claro, sem ninguém, claro, sim. Quando olhas para a tua estrutura, que já és um homem... Sim, acho que sou um homem. Maduro. Maduro, não vou ter a minha idade. Com uma maturidade. Não é nenhuma, amiga, é proibido. Eu não vou ter a minha idade. Quando olhas para ti como homem com alguma maturidade, mudarias alguma coisa em ti ou não? Há muita coisa sempre para mudar. Agora, eu tenho muito orgulho do meu passado e tenho a consciência de que a experiência de vida só me pode projetar para o futuro. Agora, eu ficar retido a um passado, ou querer mudá-lo, ou arrepender-me de... Não, isto é um caminho e esse caminho faz-se caminhando e há sempre pedras no caminho. É verdade. Há algumas que nos são impostas, outras que somos nós que vamos contra elas, mas eu acho que acima de tudo temos de ter a tranquilidade para olhar para a frente e para termos perto de nós aqueles que querem estar connosco. Eu acho que isso é muito importante. Burnet and You é o resultado desta maturidade, não é? Não, Burnet and You, sabes? Porque o Burnet and You é isso mesmo, é quem está aí desse lado, faz parte do programa. As pessoas que estão lá em casa fazem parte do programa Burnet and You, as pessoas que estão a colaborar com o programa também. E tu que estás aqui comigo a ajudar-me a promover o meu programa, também fazes parte. Portanto, é Burnet and You. Eu quero aparecer no programa de Eduardo. E momentos exclusivos também são estes, aqueles momentos em que nós estamos descontraidamente a falar de trabalho com pessoas amigas, não é? E com pessoas que consideramos, como é o teu caso, os meus parabéns pelo teu programa. Ah, obrigada. E isso é que é o Burnet and You. Olha, o que é que podemos esperar no próximo programa? Queres-nos levantar assim um bocadinho do véu ou não podemos saber? Eu acho que no próximo programa, aquilo que vocês podem esperar sempre, não é só no próximo, é em todos, são excelentes 30 minutos de programa que falam sobre cultura com um bom tempero social. Podemos, aliás, o programa pode de alguma forma dar-nos dicas de locais onde visitar, eventos que estejam a decorrer para irmos, não é, Eduardo? Sim, nós no final, fazes bem em falar sobre isso, que é no final do programa, nós temos uma agenda. E essa agenda cultural são sugestões que nós fazemos às pessoas para nas mais diversas partes do país poderem assistir ou participar a esses eventos, não é? Público, este programa é para toda a gente? Ah, é para toda a gente. Eu acho que este programa é para toda a gente. Eu já recebi e-mails de pessoas bem novas que eu até fiquei assim um bocado surpreso e depois tive a oportunidade de falar com os pais, porque peço sempre para falar com o pai ou com a mãe, mas mais com os pais, para aferir se de facto não é uma brincadeira. E não é, eu vejo miúdos a, percebo-me que há miúdos a verem o meu programa, fico muito satisfeito com isso e até porque a abordagem também é uma abordagem... Soft, não é? Sim, muito pouco formal e é um programa de informação, portanto é um programa de serviços, mas com uma abordagem muito ampla, não é? Muito bem. Eduardo, foi um prazer ter-te aqui no MP Magazine. Eu tive muito gosto de ti. Felicidades para ti. E encontramos-nos por aí, nos corredores da MPM. Envy Magazine